Música Pode mandar Zé Moreno É isso ai, vou mandar um alô muito especial Pro blog De frente De Ana Maria Muito bem E o canal de frente com Ana Maria, Zé Moreno é um grande artista Aqui da região do Pajéu, um grande sanfoneiro Eu recomendo você contratar ele Pra arrastar o pé noito de Sanjão Muito bem O blog de frente De Ana Maria Muito bem Ana Maria, muito obrigado Deus abençoe A vocês aqui de Afogado da Engazeira Eu faço parte da cultura Lembrando que hoje também faz 17 dias Que nós estamos no ar 17 dias todo dia Estamos encerrando o arraial da prefeitura Hoje Secretaria de Cultura Augusto Martins Prefeito Sandrinho Que eu sou do A gente está fazendo a equipe Da organização Essa noite nós estávamos no Vianão Mandar um abraço muito especial Para nosso amigo Pedro Raimundo Que depois que nós fizemos a entrada no Vianão Nós fomos para o São João E eu sei que cortando mesmo Nós estamos quase com os 30 dias Todo dia Muito obrigado Deus abençoe Com Deus na frente Nós vencem tudo E agradecendo O meu amigo Gildo também Que sempre dá apoio Fábio e Fábio YouTube Olha para o céu Olha para o céu Olha para o céu meu amor Que como ele está lindo Olha para o céu meu amor Olha para o céu meu amor E o que eu estou lindo Olha para o céu meu amor E o que eu estou lindo Como ele está lindo Mas a gente tem o amor que ficou O mundo já me sumiu Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Que como ele está lindo Eu sou o amor Mas eu não quero Hoje é noite Que me chamou A vida me apareceu Só que parou Eu estava E no terreiro Por seu olhar Eu sou o meu coração E no terreiro Por seu olhar Eu sou o meu coração Música Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo